Obrigado. Bem, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui agora ao evento comemorativo de 10 anos do curso de filosofia da UFLA, com a conferência da professora Isabel Limongi, intitulada Democracia e Crise Democrática. Eu vou pedir licença para o pessoal que está aqui comigo na sala do Google Meet, pedir licença para a professora Isabel Limongi, para fazer uma fala um pouco representativa da nossa história. Eu não sei se eu tenho competência para tanto para fazer uma fala dessa amplitude, que represente de fato os 10 anos, mas fiz aqui um singelo apanhado aqui das memórias que eu pude coletar no texto do PPC do curso, das minhas próprias memórias, da participação, da minha participação nesse curso. E em seguida também, não vou atravessar a coisa toda, mas em seguida, porque a professora Léa vai fazer a devida apresentação da professora Isabel. Então, eu vou pegar a palavra aqui um pouquinho. Bom, como eu disse para vocês, eu fiz uma pequena coleta no PPC do curso, pensando no que poderia ser significativo, no que poderia ficar de fora dessa pequena reunião. E aí eu fiquei com aquele grave problema, né? Ou eu ia ter que ler o PPC inteiro ou eu ia ter que ler pouco, né? Ou eu faria uma coisa muito grande ou eu faria uma coisa mais curta. Eu optei pela mais curta porque eu acho que o mais importante é que a gente comemore esses 10 anos fazendo o nosso trabalho, né? discutindo ideias, ouvindo colegas, debatendo temas aí que são o nosso horizonte de trabalho, né? Talvez não seja muito legal esse meu mote, né? Mas que a gente comemore o nosso trabalho trabalhando, né? Enfim, nesse caso é interessante. Então, eu vou ler um trecho curto aqui, rápido, que eu selecionei do nosso PPC, né? Que conta um pouco da história longínqua, né? Desses 10 anos, conta um pouco lá do início dessa história do curso de filosofia, que se confunde um pouco, vocês vão poder ver, com a história do próprio DCH. Inicialmente, o desenho previsto para o DCH restringia-se à formação de um quadro de professores que se dedicariam, em termos de ensino de graduação, apenas a algumas disciplinas que faziam parte do núcleo fundamental comum. Essas disciplinas, inglês e instrumental 1 e 2, sociologia, comunicação e expressão, que hoje tem o nome de leitura e produção de textos, e introdução à filosofia. Essas disciplinas foram, então, ofertadas pelo novo Departamento de Ciências Humanas para todos os cursos da Universidade Federal de Lavras, em caráter obrigatório. De partida, a Comissão Reúne, da UFLA, considerou, então, que a criação do núcleo fundamental comum, com o amparo do projeto Reúne, poderia conferir à Universidade sua desejada pluralização para além do eixo agrário, no qual ela já goza de considerável prestígio. No entanto, diante da colaboração e das sugestões dos professores, então recém-chegados, logo se percebeu o caráter demasiadamente restrito e insuficiente de tal estratégia, sendo temerário que apenas o núcleo fundamental comum chegasse a conferir à UFLA características de uma universidade que conta com a área de ciências humanas. Isso aqui é exatamente o momento em que nascem o curso de filosofia, o curso de letras, e o DCH ganha uma forma um pouco mais definitiva, pelo menos, por aí, por uns cinco anos. O curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal de Lavras foi proposto no contexto do programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, Reúne, inserindo-se juntamente com o curso de licenciatura em letras no projeto de criação do Departamento de Ciências Humanas e configurando-se, dessa maneira, como aspecto de relevância para um objetivo mais amplo. A condução da UFLA a uma condição de maior pluralidade de áreas do conhecimento, condição imprescindível à sua consolidação como universidade em sentido pleno. O curso, criado no ano de 2009, implementado no ano de 2010 e oferecido na modalidade presencial de licenciatura plena, foi, assim, um importante passo para o reconhecimento e a consolidação do DCH como setor estratégico da UFLA. Eu poderia passar a noite inteira lendo essa, contando essa história, sobretudo nos meus seis anos de participação. São muitos momentos importantes, eu poderia dizer, da nossa história mais imediata, que um dos pontos altos dessa trajetória toda é a conquista do nosso mestrado, o fato de que nós, diante de todas as dificuldades de ter um corpo docente muito reduzido, uma carga horária de trabalho que muitas vezes atrapalha os nossos interesses diretos de pesquisa, faz com que a gente precise se desdobrar de uma maneira insana, eu diria. A gente conseguiu conquistar, colocar esse mestrado para rodar, vamos dizer assim, e temos consolidado cada dia mais a nossa graduação. porque eu acho que, para além de tudo, a gente, ao olhar para esses dez anos, além de tudo aquilo que foi conquistado, dos formandos, dos já formados, dos professores, dos mestrandos, tanto os daqui, que estão aqui nessa casa, quanto os de outras, nossos ex-alunos que estão em outras universidades importantes do nosso país, doutorandos agora também, que saíram aqui do nosso curso de graduação, professores que dão aula na rede estadual, que uma vez se valeram do estágio e do PIBIT como estudantes, agora eles emprestam as suas próprias salas de aula para que os novos estudantes também possam tenham essa oportunidade de consolidar a sua formação. São pequenas conquistas que eu acho que elas têm que ser muito celebradas, ou seja, o nosso curso, ele dá frutos, a gente vê esses frutos na sala de aula, os nossos alunos, eles se tornam professores, eles se tornam pesquisadores, eles vão para a docência, e a gente não pode deixar de achar que uma parte disso é culpa nossa, ou seja, se eles saem daqui e querem virar professores, e querem virar pesquisadores, a culpa é nossa, porque eu adoro pegar comentários de alunos que eu recebo por aí e eles dizem uma coisa, eles dizem, e já ouvi, inclusive, eles dizerem isso de alguns de nós. Eu não sei se o professor X é bom ou ruim, o que eu sei é que ele gosta muito de filosofia, e isso é uma coisa que faz muito efeito na formação dos nossos alunos, isso faz com que eles, de fato, saiam daqui querendo se tornar professores, saiam daqui querendo se tornar pesquisadores, e que não passa em branco. Outra piada sobre isso, eu vejo muitos alunos que vão trocar de curso, muitas vezes, eles nos deixam com peso no coração e sempre dizendo, eu vou voltar. Eles falam isso o tempo todo, eu vou voltar. Eu encontro na rua, às vezes, alunos que falam, professor, assim que eu formar naquele outro curso que eu estou fazendo, eu vou voltar. Então, isso não é gratuito, isso são as pequenas glórias dos nossos dez anos, do nosso trabalho, que ainda é um cenário de muita luta, muito desafio, de desvalorização das ciências humanas, desvalorização daquilo que é público, uma tentativa de retirar nossos direitos, a qualidade do nosso trabalho, comprometendo a qualidade do nosso trabalho, mas eu acho que isso é um recado para que nós, como nós fizemos nesses últimos dez anos, que continuemos a fazer isso nos próximos dez anos, é ficar atento e dar sempre um passo à frente. O menor que ele seja, só não pode andar para outra direção que não seja para frente. Então, eu acho que o nosso caminho sempre foi um caminho bem, às vezes, estranho, tortuoso, por vezes, a gente não parecia, não vê muita saída para aquilo que a gente estava se envolvendo. Eu, a professora Leia e o Emanuele estamos aí numa situação complicadinha de arrumar, como nós vamos fazer isso? Hoje à tarde estávamos discutindo isso, um problema, como sair desse problema? Mas a gente sempre saiu, a gente sempre saiu e, devagarzinho, nós fomos cravando a nossa marca nessa universidade e que continuemos a fazer isso pelos próximos anos, que eles sejam muitos e frutíferos. Eu estava pensando nisso outro dia, sabe o que falta para nós agora, daqui a alguns anos? Falta a gente receber um ex-aluno como colega. Aí é a glória. Ou seja, quando você recebe um ex-aluno como colega, eu imagino que deve ser muito interessante isso. Enfim, mas eu agradeço a todos vocês que fazem parte dessa história, desses dez anos. Eu falo em nome do colegiado, se eu puder também falo em nome do grupo, dos docentes, dos professores do curso de filosofia. Eu agradeço muito a todos, aos discentes da graduação, aos discentes do mestrado, aos colegas professores, aos colegas servidores lá do DCH, agora da FAELS, que são pessoas que nos ajudam muito e nem sempre aparecem da forma como deveriam aparecer, mas que trabalham bastante para fazer essa engrenagem funcionar. Então, muito obrigado e bom evento para todos nós. Eu passo a palavra agora à professora Leia para ela fazer as devidas apresentações da professora Isabel. Muito obrigado. Obrigada, Arthur, por essa bela fala. Fiquei um pouco emocionada. Boa noite a todas, todos e todes. É uma satisfação muito grande para mim hoje, que é o dia das filósofas e dos filósofos ter a oportunidade de comemorar essa nossa década de lutas e de conquistas. Já podemos dizer que temos uma história, essa história que apareceu de uma forma muito bonita na fala do Arthur, uma história que implicou escolhas e apostas, uma história que implicou desejos e vidas. Nós podemos nos regozijar de saber que cada uma das pessoas envolvidas com o curso de filosofia da UFLA, sejam as que permanecem, sejam aquelas que já foram embora, ofereceu e oferece o melhor de si na construção de um projeto público de ensino e de aprendizagem. Os tempos são difíceis, além da crise sanitária que se estende e que nos impõe o contato cotidiano com a doença, o perigo e o luto, a própria ideia do público vem sofrendo ataques incessantes, diversos, insistentes. Ataques que, há não muitos anos atrás, não cogitaríamos próximos nem nos nossos piores pesadelos. Mas, apesar de tudo, nós festejamos, porque resistimos com altivez certas de nossos valores e de que esses caminhos, o da coisa pública e o da filosofia, são caminhos que fazem parte de um modo inalienável da nossa forma de existir no mundo. É também uma satisfação estar incumbida aqui da tarefa de apresentar a nossa querida convidada, A professora Maria Isabel Limongi é professora titular de filosofia da Universidade Federal do Paraná e pesquisadora do CNPq. A sua pesquisa é dedicada às relações entre Estado e sociedade no pensamento político moderno e à investigação das raízes do conceito de democracia moderna no século XVIII. Ela publicou diversos livros como autora e como organizadora dentre os quais eu vou destacar os seguintes. O Homem Excêntrico, Paixões e Virtudes em Thomas Hobbes pelas edições Loyola em 2009. O Público e Suas Normas, Barcarola 2015. E ela publicou também diversos capítulos de livros e artigos dos quais eu vou mencionar os três mais recentes, todos de 2020, para divulgar a pesquisa da professora e convidar vocês a lerem as suas contribuições. Então, o primeiro artigo que eu menciono é David Hume e a diferença como princípio cosmopolita na revista Ética. O segundo artigo que eu destaco é Hume e Harrington, faces do maquiavelismo britânico na revista Estudos Humeanos. E crise democrática e democracia como forma da experiência política moderna em Tocqueville e Stuart Mill na revista do Nessef Filosofia e Ensino. A nossa convidada possui um percurso acadêmico consolidado com expressiva qualidade e uma presença marcante no cenário filosófico brasileiro tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ponto de vista político institucional. Por isso e também por nossas relações de amizade e de carinho é uma grande honra recebê-la aqui hoje para essa comemoração tão especial para nós. O título da conferência já foi mencionado pelo professor Arthur. Eu agradeço enormemente a professora Isabel por aceitar o nosso convite. Eu agradeço ao professor Arthur, ao Ítalo Clemente de centro do curso e à Renata Ferreira que atua na secretaria da nossa faculdade pelo trabalho na organização desse evento comemorativo. E passo então a palavra para a professora Isabel. Obrigada, Léa. Eu estou super emocionada com a fala de vocês que me antecedeu, com a apresentação que a Léa fez também. Muito, muito honrada e alegre de participar hoje desse evento em comemoração ao aniversário de 10 anos do curso de filosofia da UFLA. Porque como as falas que me antecederam já destacaram, o que se comemora é um passo muito importante num importante processo de expansão do sistema universitário no Brasil. Foi mencionado aí o Reúne, que foi um programa particularmente importante nesse processo. E um processo do qual eu participei intensamente. Vocês falando aqui, eu fiquei emocionada porque me lembrei quando em 93 cheguei na UFR vindo de São Paulo com uma turma de amigos, de colegas, montamos mestrado, doutorado, vimos alunos nossos virarem colegas. Todo esse processo que vocês estão descrevendo, que eu vivi também há um tempinho atrás. O curso da UFR é mais antigo. O curso de filosofia já existia, mas não existia após a graduação quando eu cheguei. E tudo isso foi um movimento muito feliz, muito potente, foi muito bom participar desse processo. Um processo que é um processo de democratização da sociedade e das instituições políticas brasileiras. E um movimento que passava pela universidade, passava não, passa pela universidade, e encontra nela uma das suas molas propulsoras. desde então, de 88 para cá, dos anos 90, até a reviravolta recente, o Brasil investiu intensamente na formação de quadros de pesquisa e docência das universidades públicas. Estava claro que a sonhada democratização projetada na Constituição de 88 passava pela universidade, como uma inscrição fundamental para que esse processo saísse do papel para que ele deixasse de ser apenas um sonho formalizado na Constituição, para que ele penetrasse na sociedade e transformasse a sociedade desde dentro, democratizando. Então, as universidades públicas, como todos sabem, desempenham um papel central nas democracias modernas, porque nela se consolida e se estabiliza um saber produzido pela sociedade na forma de um saber publicamente controlado, que é a ciência. Esse controle público que a universidade faz é uma produção coletiva e controlada na sua qualidade, controle público, essa produção controlada e pública do saber é uma maneira de controlar publicamente a autoridade de que toda pretensão de saber se reveste. Quem fala o quê, com base em quê e com qual autoridade? Cabe à universidade estabelecer esses critérios e controlar o processo de produção coletiva do conhecimento sem o quê as democracias descambam numa espécie de caos epistêmico, hoje bastante acentuado na forma do terraplanismo vigente. Mas, desde os seus primórdios, a modernidade esteve às voltas com a questão do fanatismo sempre foi um problema para as sociedades modernas, a deriva fanática e a necessidade de obter um controle na circulação do saber no interior da sociedade. E, para isso, a universidade desempenha o papel central. E não é à toa que os ataques que hoje se fazem contra a democracia venham acompanhados de ataques contra a ciência e, mais especificamente, em ataques contra a filosofia, que é, como nós sabemos, uma forma discursiva nascida na Grécia clássica juntamente com a democracia e, a partir dessa forma discursiva, todo discurso e, portanto, toda autoridade ou toda autoridade discursiva é posta à prova, devendo se justificar diante de um tribunal público em que as suas credenciais e pretensões são apreciadas e julgadas coletivamente. hoje nós temos claro a compreensão de que toda forma discursiva organiza um campo político de relações de poder e que não há discurso neutro. E, a partir dessa clareza, se faz mais clara a necessidade dessa reflexão permanente das formas de saber sobre si mesmo que a filosofia representa. Ficou claro que isso é vital às formas democráticas de organização da vida coletiva. Então, a comemoração dos dez anos do curso da UFLA nos conduz ao tema da democracia que eu trouxe no título da minha fala quando fui convidada pela LEN. E é um tema que não pode hoje ser abordado em especial no presente contexto brasileiro tem que se trate também da intrínseca instabilidade da democracia. Então, uma maneira diferente de nomear o que hoje muitos denominam e eu mesma o fiz quando a LEN pediu o tipo dessa minha fala para fim de divulgação de crise da democracia. estou querendo corrigir no lugar de falar de crise falar de uma intrínseca instabilidade da democracia. Eu não vejo problema em dizer que a democracia brasileira passa por uma crise. Ela passa, mas se por isso nós entendermos um processo de agudização de um desequilíbrio e instabilidade que são inerentes às democracias. E eu penso ser necessário levar em conta esse desequilíbrio e essa instabilidade inerente. É preciso entender as democracias modernas como processos desequilibrados e inestáveis se nós quisermos superar o perigo eminente do seu fim. E esse é o argumento que eu vou desenvolver aqui. Na verdade, eu não vou desenvolver um argumento propriamente disso. Eu vou apresentar algumas reflexões, mas que vão nessa linha. Não é algo muito fechado, não o que eu vou, trouxe aqui para a nossa conversa. Não é propriamente um argumento, mas é uma reflexão que tem esse fio condutor, o caráter desequilibrado, inestável da democracia, a necessidade da gente levar isso em conta para lidar com ela. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer aqui, na verdade, um grande parênteses e eu gostaria de lembrar e frisar que a democracia moderna é um fenômeno político, histórico e geograficamente situado. quando falamos de democracia no Brasil hoje e dos perigos que ela corre, nós estamos falando de uma maneira de conceber nossa experiência política herdada das revoluções americanas e francesas no final do século XVIII, assim como da revolução gloriosa inglesa. Nós estamos falando de um fenômeno da chamada cultura ocidental. A democracia dos gregos, da qual a democracia moderna, europeia ocidental se espelhou para se justificar enquanto um fenômeno de alta cultura, é uma outra coisa. A democracia moderna não é o mesmo que a democracia grega. A democracia dos ameríndios ou a democracia chinesa ou aquilo que o David Grabber denominou democracia às margens, para designar com isso outros processos e experiências de condução da vida coletiva de forma igualitária, para designar as estruturas horizontais de decisão que, como o autor mostra, se realizam também em outros contextos, em contextos estranhos ao da autodeclarada cultura ocidental que se reivindica enquanto as mais democráticas das culturas. O Grabber enfrenta isso, contesta essa representação que a cultura ocidental faz de si mesmo, mas as outras democracias a que ele se refere são justamente outra coisa. O Ocidente, argumenta Grabber, não tem o monopólio da democracia e é bem possível que modelos alternativos de democracia se mostrem superiores ou menos instáveis, certamente menos presunçosos. Mas quando nós falamos de democracia no Brasil e lamentamos, como meus colegas já antes de mim lamentaram, que ela vive um momento de crise e colapso. Quando nós situamos na história da redemocratização brasileira o elogio à universidade pública e aos dez anos do curso de filosofia da Úrsula, nós estamos falando de um fenômeno político particular, possivelmente fadado a um sucesso em função das suas contradições internas, e é a democracia liberal e republicana. São essas duas tradições que desembocam na nossa noção de democracia, essas duas tradições do pensamento e da cultura ocidental, que é o liberalismo e o republicanismo. Uma concepção, portanto, de democracia que é liberal e republicana herdada dos ingleses, franceses e americanos e adaptada, possivelmente mal adaptada ao contexto brasileiro ou americano, sul-americano, como um todo, acho que a gente tem uma história parecida aqui com relação a isso. eu penso ser importante frisar esse ponto para que nós tenhamos clareza do que nós estamos defendendo quando defendemos a democracia na Universidade Pública Brasileira enquanto uma estrutura de Estado. pode-se querer uma completamente outra democracia, mas, nesse caso, é preciso tomar cuidado para que esse desejo não termine por alimentar e aumentar a crise desta democracia imperfeita e inacabada que se projetou como estrutura política no Ocidente a partir de sete anos. Muitos diriam que, assim seja, a democracia não vale nada, vai com Deus que se afunde. Mas eu me pergunto se essa postura não acaba por fazer coro à extrema direita que se quer combater e que tem como um dos seus trunfos a descrença e a desilusão com a democracia. Então, feito esse parênteses inicial, para frisar, então, que a democracia que eu quero defender aqui hoje é, portanto, aquela que nós herdamos do iluminismo europeu, feito esse parênteses, eu gostaria, em primeiro lugar, de definir um pouquinho o que a gente pode entender por democracia. Não é um conceito fácil, o que é a democracia? Há muitas teorias democráticas muitas maneiras de enquadrar o conceito. Eu vou aqui tentar apresentar uma definição, uma maneira de olhá-lo que me parece boa e depois ver em que sentido, a partir daí, situar onde que pode estar a nossa ação para defender e revigorar a democracia a partir da universidade. Então, eu penso que essa democracia moderna, ela se permite definir de três nós, como uma forma de governo, como uma forma de Estado e como uma forma de sociedade. Então, são muitas linguagens, muitas tradições que se cruzam para definir a democracia em diversos níveis. E acho que esses três convêm destacar. Ela é uma forma de governo, ela é uma forma de Estado, ela é uma forma de sociedade. Quanto forma de governo, a democracia moderna prolonga a sua definição clássica. Segundo a tipologia aristotélica dos regimes, a democracia é uma forma de governo, o governo dos muitos, enquanto a aristocracia é o governo dos poucos e a monarquia o governo de um só. Então, quando hoje, contemporaneamente, ou a partir da modernidade, se pensa a democracia como uma forma de governo, a gente retoma, faz referência a essa maneira clássica de pensar a democracia enquanto uma forma de governo, o governo dos mundos. Mas que era uma forma de governo entendida entre os clássicos como anárquica, não era propriamente defendida como a melhor forma de governo. A ela, a democracia, os clássicos preferiam a república, o governo misto, na qual a democracia moderna é uma forma derivada. A democracia moderna é mais derivada da república do que propriamente da democracia dos antigos. Enquanto forma de governo, a democracia moderna não é simplesmente um governo dos muitos, mas uma complexa engenharia institucional capaz de garantir a presença balanceada de interesses e perspectivas distintas dos diversos corpos ou partes da cidade nas diversas funções de governo. A democracia enquanto forma de governo, a democracia moderna é gestada no interior de uma linhagem republicana que remonta a Harrington, conduz ao federalista passando por Montesquieu, no curso da qual procurou-se pensar um modelo institucional capaz de garantir a presença balanceada de diversas partes sociais e políticas no governo. Enquanto forma de Estado, por sua vez, a democracia é um sistema legal, um sistema de direitos e deveres legitimados a partir do princípio da soberania popular. Enquanto tal, a democracia remonta a Hobbes e Rousseau, ou mais precisamente a distinção entre soberania e governo, que remonta a Baudan, que é reavivada por Hobbes contra Grosses e vai reaparecer no coração do contato social de Rousseau. A distinção entre soberania e governo. Soberano não é exatamente o governante. Essa distinção organiza a distinção entre Estado e governo, sendo que a soberania é o princípio instituidor e organizador do Estado, não do governo. Então, em referência ao que o Toqueville denomina o grande dogma da democracia, que é o princípio da soberania popular, em referência a esse dogma, a democracia moderna é pensada enquanto forma de Estado, num sentido inteiramente novo em relação ao antigo, tendo, do oravante, redutível a uma forma de governo. A democracia dos modernos remete a todo um conjunto normativo, enlaçando os indivíduos num corpo coletivo e abstravo, um sistema de direitos e obrigações recíprocas, fundado em princípios de justiça e sobreposto aos interesses individuais e de grupos a que denominamos Estado. E, por isso, nos parecem sempre insuficientes e mínimas as definições de democracia que pretendem reduzir a democracia a um sistema de disputa pelo governo. Insuficiente, porque, como forma de Estado, a democracia é um conceito bem mais carregado do ponto de vista normativo. Bom, mas há uma terceira maneira de ver a democracia ou como o conceito se formou que é a democracia enquanto forma de sociedade. E, nesse caso, a democracia é a forma política correspondente à sociedade comercial, caracterizada por uma distinção mais igualitária e dinâmica da propriedade do poder social relativamente à sociedade feudal mas também por um sistema de opiniões, certas maneiras de pensar que lhes são próprias, certas maneiras, as artes, as ciências, a religião, a moral, formas da opinião sobre as quais se assentam em última instância todo o governo como sintetiza Hilme num bordão que toca o coração do pensamento democrático contemporâneo que é o seguinte, diz o Hilme em um dos seus ensaios, o governo funda-se tão somente na opinião. Então, essa ideia de que o governo e as instituições políticas são baseadas num conjunto de opiniões que perfazem o que hoje nós chamamos sociedade civil. Então, a ideia é que das formas sociais descantam-se certas instituições que não apenas respondem as dinâmicas sociais, como podem dar novas direções a essas dinâmicas sociais, sendo as instituições políticas de Estado e de governo de todo modo inteiramente relativas às formas sociais correspondentes. E, nesse sentido, a democracia é pensada como um processo histórico, um processo situado, tendo que ela própria se compreende como a forma da experiência política moderna. Quando eu digo ela própria, os teóricos que a teorizam no momento do seu nascimento pensam a democracia como a forma da experiência política moderna resultado de um processo social, um processo de transformação lenta e gradual da sociedade que desemboca nas formas políticas democráticas e o qual não se sabe bem onde vai dar. Esses teóricos que situam a democracia como uma forma social, o principal deles é o Toqueville na democracia da América, fazem questão de dizer que esse processo está correndo e pode ser que a coisa desande, que não dê certo, que é cheio de perigo, cheio de problemas no curso com os quais nós temos que lidar, com os quais nós temos que refletir e lidar. Então, esse último sentido da democracia enquanto forma de sociedade, enquanto processo histórico e forma da experiência política moderna, talvez seja o sentido predominante da democracia. Como atesta, então, a obra que eu acabei de citar, do Toqueville, que é considerada uma obra seminal da democracia moderna, que é a democracia na América, que foi considerada por John Stuart Mill, eu cito numa resenha que ele faz da democracia da América assim que ela foi lançada e traduzida pelo inglês, o Mill diz, é o primeiro livro de filosofia escrito sobre a democracia tal como ela se manifesta na sociedade moderna. E segue ele, é uma das mais notáveis produções de nosso tempo. Então, isso dá a importância desse texto, a democracia na América do Toqueville, que pensa a democracia justamente como uma forma de sociedade. A democracia de Toqueville é definida, tem várias definições, mas a definição, digamos, que mais se destaca é a democracia, e a mais central é a democracia como, diz ele, ela é um Estado social igualitário. Quando as diferenças entre as diversas partes da sociedade diminuem em relação às sociedades antipocráticas, por exemplo, e não é uma sociedade onde não tem desigualdade, mas que tende, é um processo que tende a formar igualdade e dissolver desigualdade. Esse me parece ser, talvez, a maneira mais importante de pensar a democracia moderna, e eu gostaria de situar nesse nível, do nível de uma crise da sociedade, a crise ou a instabilidade inerente à democracia que hoje nos assusta. E eu queria, a partir daí, primeiro, agora eu dei uma situada no conceito e agora eu quero focar nessa ideia da democracia como forma social para pensar aí os problemas que nós estamos enfrentando. E para isso, para falar um pouquinho desses problemas, eu quero pegar uma carona no livro da Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo, no capítulo 1 desse livro, em que ela desenvolve um argumento que me parece muito interessante. O título do capítulo é A sociedade deve ser desmantelada para o neoliberalismo, a sociedade deve ser desmantelada. Essa é a ideia. O neoliberalismo é uma forma de racionalidade, uma maneira de pensar que desmantela, destrói a sociedade. Queria apresentar um pouquinho esse argumento para pensar aqui a nossa crise. Então, o que diz a Wendy Brown nesse capítulo? Ela diz, basicamente o seguinte. Primeiro que a sociedade é um lugar por excelência da igualdade democrática, que é, por sua vez, o fundamento da democracia. E ao dizer isso, ela cita justamente o que você viu. Eu acabei de citar na democracia da América e a definição de que a democracia é um Estado social igualitário. Então, diz ela, a democracia é essencialmente isso, um Estado social igualitário. Então, isso é o fundamento da democracia. e a sociedade, segue ela, é também o espaço onde se produzem formas de dominação e opressão. A democracia, ela se pensa, como eu disse há pouco, como um processo lento e gradual em que essas formas de dominação e opressão são enfrentadas e dissolvidas. Então, a sociedade é, ao mesmo tempo, a sociedade democrática, uma sociedade que tende à igualdade, mas que também comporta no seu seio formas de dominação e opressão. mas o fundamental é que a democracia requer, e aqui eu cito a Annie Brown, ela diz, a sociedade como um lugar em que experimentamos um destino entrelaçado em meio às nossas diferenças e ao que nos separa. A sociedade não é um campo pacífico, tem diferenças, separações, mas é um campo em que a gente se entrelaça e experimenta um destino comum e, digamos, a sociedade é uma massa sobre a qual nós nos voltamos, refletimos e trabalhamos a fim de dissolver as formas de dominação e opressão que ela comporta. Isso é a democracia, esse processo que isso acontece. E acontece, então, nesse espaço que está entre a vida pessoal e o Estado, que é a sociedade em que se cultivam formas de emancipação e também de dominação. A Annie Brown também chama atenção que no contexto do capitalismo e dos Estados-nação modernos, o Estado tem um papel a cumprir na produção e na defesa da igualdade democrática. E ela diz também que a racionalidade neoliberal destrói o social no conceito e na prática e coloca no lugar os indivíduos e a família, os indivíduos, cada um por si, cuidando da sua vida, com seus méritos próprios, suas capacidades próprias, seu percurso próprio, sua moralidade própria e a família como sendo o máximo, o campo maior que encora esse indivíduo e que se coloca no lugar do campo social, exatamente dito, que é visto por essa forma de pensar como invasivo. e isso, diz ela, gera uma cultura não-democrática que prepara o terreno para a ascensão de Estados não-democráticos. Então, eu retomei essa ideia da Wendy Brown porque eu acho que ela é borrota e eu acho que aqui tem um bom diagnóstico e, portanto, um caminho de cura. A gente precisa fazer o diagnóstico para poder encontrar o caminho de cura. e quero reter essa ideia, então, de que o neoliberalismo envolve a corrosão ou o desmantelamento da sociedade. Não importa menos falar aqui da racionalidade neoliberal, do neoliberalismo, mas desse efeito que é a sociedade corroída. Para, então, agora me voltar um pouquinho aqui para o caso do Brasil. o que a gente precisa? Acho que é reconstituir o tecido social da sociedade brasileira que vem se esgarçando. Isso é um fenômeno mundial, mas está ocorrendo de maneira particularmente aguda no Brasil. Então, quero partir da ideia da sociedade civil como um tecido. tecido social, uma expressão que a gente frequentemente usa para falar da sociedade, para designar os vínculos afetivos, morais, econômicos, religiosos e também vínculos de dominação, vínculos de poder que nos entrelaçam e que podem ter maior ou menor coesão. A trama pode estar mais estreita ou pode estar esgarçada. E no caso do Brasil, ela está esgarçada. E quero retomar uma ideia que a Rose Brown apresenta. E eu falei en passant, porque ela também fala de nisso muito rapidamente, mas quero reter essa ideia de que o Estado tem um papel a cumprir para essa coesão. Na medida em que ele dota o tecido social, que é, como eu já insisti, perpassado por conflitos e diferenças, de uma unidade simbólica. meu cachorro resolveu latir. Espera aí. Queda. Se ela começar a latir, eu vou ter que levantar e tirar ela aqui da... Não, eu vou fazer sujar. Só um segundo. Vai lá. Vai lá fora. Meu filho fez o favor de, quando estava falando, abrir a porta para o cachorro entrar no escritório com as questões dessa nossa vida doméstica e de trabalho ao mesmo tempo. Então, retomando. Desculpem a interrupção. Estava falando que a sociedade é um tecido e que o Estado tem um papel a cumprir para fazer desse tecido um corpo, para dar a ele uma unidade orgânica que é uma unidade simbólica. Do ponto de vista do Estado, é como se nós fôssemos, tudo se passa como se nós fôssemos um corpo, um organismo bem articulado, porque nós estamos submetidos à mesma lei ou ao mesmo sistema legal, à mesma Constituição ou ao mesmo governo. E aqui nós percebemos por que é preciso considerar a democracia também, mas não exclusivamente do ponto de vista do Estado e do governo. a crise democrática, creio eu, está na relação entre essas instâncias. Então, o Estado tem uma função importante para dar coesão ao corpo social. E é um fator de corrosão do tecido social que o Estado não consiga se oferecer como um representante, um signo da unidade ou da coesão social. e esse é o caso do Estado brasileiro, que é visto como e é, mas como nos ensina Maquiavel o que importa na política é como as pessoas aparecem, não como elas são. E, nesse caso, como o Estado é visto, como ele aparece para as pessoas e ele é visto como e ele aparece, além de ser violento, corrupto, oligárquico, prudente, arbitrário, autoritário, burocrático, com esse tipo. A racionalidade neoliberal, segundo, agora isso não é, sou eu, não propriamente a Wayne Brown, vai ao encontro dessas percepções para esvaziar ainda mais o valor simbólico do Estado, colocando no lugar da unidade que ele representa e com a qual ele dá coesão ao tecido social o indivíduo e a família atualizada, como o núcleo de desenvolvimento e educação dos indivíduos. A educação não tem que ser pública, ela é privada ou ela se dá no campo da família. É toda uma racionalidade que destrói, desmantela a sociedade e o Estado. E o bolsonarismo nadou de braçada a isso. na descrença bastante justificada do Estado e, consequentemente, no desgaste do corpo social. E nós temos que entender o bolsonarismo como algo que reflete a sociedade brasileira. O Bolsonaro ganhou no voto e ele tem popularidade. As pessoas se veem na sua atitude. não me venham a encher com as amarras do social e do coletivo, com multas ambientais, com restrições sanitárias, com ensino público. Eu sou livre, eu me garanto como eu posso, eu faço o que eu quero, eu educo meus filhos como eu achar melhor. E alguns até estão dispostos a se armar para defender essa sua independência em relação ao social e ao Estado. E, com isso, aquele movimento que já animou a sociedade brasileira o pulsar democrático e chegou a brotar nela para se realizar, institucionalizar e virar lei nas estruturas do Estado desenhadas pela Constituição de 88, perdeu fôlego e refugou. É preciso, então, reanimar esse movimento. E o que eu quero, então dizer isso? A democracia está nesse movimento que leva da sociedade às instituições, às instituições à sociedade e nós precisamos resgatar a vigor desse movimento. E isso, e aqui eu já começo a concluir, porque eu quero, não quero também tomar a palavra, mas o tempo todo quero poder conversar com vocês e ouvi-los sobre isso tudo, que diz respeito ao evento que nós estamos comemorando aqui, que são os dez anos do curso de filosofia da UFLA, que fez parte desse processo. Então, para concluir, quero passar do plano diagnóstico para o da ação, sobre o que eu não tenho muita clareza, não tenho muita experiência. Tudo que eu fiz até agora foi de dentro da universidade, formando sujeitos pensantes, pessoas, dali de dentro da universidade. mas estou com a impressão, acho que partilhado por vários colegas, de que gastamos bastante energia nisso, isso foi bastante trabalhoso, os colegas da UFLA sabem o quanto o trabalho vai em formar um curso, formar uma pós-graduação, mas agora, pelo menos nos cursos já formados, nós temos que colocar nossa energia também para fazer a sociedade extra-muros da universidade e a partir da universidade com a ajuda dessa estrutura que nós já temos, refletir sobre esse meio. Ativar a sociedade, se reconhecer nas políticas do Estado quando elas puderem ser e eram até agora há pouco democratizantes, mas eu não sei o quanto a sociedade se reconheceu nessas políticas civil espelhadas e é preciso daqui para frente construir esse espelhamento e tornar a sociedade ativa não apenas nos espaços já institucionalizados na esteira da Constituição de 88, não apenas ativa na forma da contestação que também é importante, mas é importante reativar a sociedade no sentido de torná-la viva, de fazer com que ela crie institucionalidade, como foi todo esse processo de criação e expansão da universidade brasileira. e quero concluir só dizendo então que a universidade está no coração desse processo e que nós temos isso na mão, essa instituição e temos que usá-la para fazer democracia, como certamente vocês estão fazendo na Úsla e seguimos fazendo e buscando esse caminho. Bom, era isso que eu queria falar hoje, como vocês viram, não é uma fala, não é uma aula magna, uma conferência, é um conjunto de reflexões talvez um pouco soltas, com um certo seu condutor e gostaria, estou aberta aqui para conversar, ouvir, responder perguntas, enfim, se queira, a partir da minha fala. Muito obrigada e vida longa ao curso de filosofia da Úsla. Obrigado, Felipe. Bom, gente, quero agradecer muito a professora Marisabela Limongi, muito obrigado. Sua fala vai muito ao encontro, imagino, do nosso sentimento, dessa nostalgia desses dez anos com o cenário que se desenha, de trabalho, de enfrentamento que nós temos aí. Muito obrigado pela sua fala. Bom, então, gente, eu passo, eu abro a palavra para quem quiser fazer questões para a professora, quem está aqui na sala com a gente, o pessoal que está no YouTube pode mandar as suas questões pelo chat que nós vamos ler aqui, eu e o Ítalo, nós vamos ler as questões, comentários que vocês quiserem fazer, tá? Então, fiquem à vontade quem quiser, quem quiser pegar a fala, né? Eu vou dar uma olhada o pessoal ainda está nas palmas lá, viu, professora? É porque eu tenho um delayzinho e aí está todo mundo te mandando os parabéns, depois isso vai ficar no YouTube, né? aí você vai conseguir se você quiser dar uma olhada nisso, no chat, né? Mas o pessoal está mandando parabéns pela fala, está batendo palmas com, como é que chama? Com emojis, né? As palminhas, porque tem um delayzinho aqui entre nós e eles, né? vocês tiveram o azar, né? Vocês abriram, começaram esse processo e todo esse movimento refugou, né? De construção da universidade pública e tal. Mas, até por isso que os dez anos da UFLA precisa ser comemorado, né? Como uma espécie de último movimento nesse sentido, né? Antes da coisa virar, né? Mas vai revirar, vai revirar. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. Muito obrigada pelas perguntas. Bom, o papel da mídia é como o da universidade, fazer a sociedade refletir sobre si mesma de maneira pública? Só que a mídia tem que ser democratizada, assim como a universidade também. Ela não é só das elites, é um processo de democratização. Enfim, esse processo vai e vem, e ele é cheio de impactos. A mídia no Brasil sempre foi muito fechada, controlada por alguns grupos. E isso segue assim. E tem o trabalho de tomar e criar novos... A gente, para juntar com a pergunta do Ítalo, a questão do professor de filosofia. Esse é o momento de ter muita... Oi. Eu vou repetir a pergunta porque meu áudio estava fechado para o pessoal do YouTube. Estava todo mundo comentando que não estava me ouvindo. Eu tinha feito... Gente, peço perdão. Peço perdão. Porque estava fechado o áudio aqui, eu fiz a pergunta do professor... Prof. Manuel, qual é o papel da mídia neste momento na democracia? A professora Mara Isabel acabou de responder essa questão. E aí eu tinha enfatido um gancho com a minha própria pergunta. O que seria? Então, além disso, qual é o papel do professor, universitário de filosofia, também neste diagnóstico da democracia? Então, agora, juntando o que eu falei da mídia com a questão do professor de filosofia, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que criar, porque a gente vai ter que inventar o lugar dessas pessoas formadas em filosofia, muito bem formadas, eu acho. Então, tem uma geração com muita gente. Eu vivi essa coisa piramidal. Eu tinha lá poucos professores. Abaixo de mim vem, assim, da minha geração, um mundo de gente. A coisa abrindo, 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 abrindo. Agora está fechando. Sem espaço de trabalho. Mas essas pessoas estão aí. Essas pessoas estão aí. Elas estão formadas. E nós vamos ter que inventar espaço de atuação. Eu queria mencionar a experiência aqui de dois alunos, um é um de filosofia, um de terços sociais aqui do Paraná, na UFR, que criaram eles dois uma ONG e começaram a atuar na periferia de Curitiba, de onde eles vêm, inclusive, em Almeida de Tamandaré, uma cidade aqui do arredor de Curitiba, com índices de violência e de pobreza muito, muito altos. Bom, eles começaram a atuar ali e hoje eles são secretários da educação, secretário e vice-secretário da educação de Almeida de Tamandaré. Estão fazendo um monte de coisa. E niente de esperança ver isso, sim. Eles criaram o espaço. Eles não são professores de filosofia. Eles inventaram, mas eles inventaram lá um jeito e acabaram, entraram na política de algum modo. Mas, primeiro, eles começaram a levar alunos da PUC do Paraná para a periferia, para conversar com as pessoas do território deles sobre democracia, sobre como agir, como fazer. E, a partir daí, eles foram ganhando esse terreno ali na cidade e acabaram conquistando esse cargo. Então, eu acho que... Eu diria assim, né? Corrigi um pouquinho a sua pergunta. O papel do professor de filosofia, eu acho que quem se forma em filosofia não precisa ser só professor. Vamos ter que... É professor também. Esse espaço está cada vez mais diminuído. Tem toda essa turma formada. E nós vamos ter que criar. O que eu falei? Criar institucionalidade, criar caminho, criar espaço. E nós vamos ter que sentar, reunir, juntar a moçada no bar. É isso que eu penso. Essa vida realmente... Quando der, né? Porque também está difícil. Porque... Na telinha não dá, né? Para recobrar essa vida. Mas isso há de voltar daqui a pouco. E nós vamos estar com a energia. Essa energia que a gente guardou esses dois anos para ficar fiados em casa. Tem que ir para a rua. Para a rua para fazer, para inventar. Para inventar novas coisas. Aulas de filosofia, quando tiver, quando houver esse espaço para dar. Mas encontrar o lugar da filosofia em todos os espaços. Então, eu penso, assim, uma coisa que eu fiz, fiz pouco e quero voltar a fazer assim que a pandemia deixar, que é usar o contra... Fiz com esses alunos justamente que davam abrir o espaço para o Almirante Tamandaré, usar o contraturno das escolas, promover discussão, chamar os secundaristas. Inventar. Abrir espaço. Abrir espaço. Porque... Desculpa, demora na resposta. Porque o papel da filosofia, só para concluir, é fundamental. Eu acho que a filosofia, ela tem um papel único nesse processo. Que é um pouco esse da reflexão sem objeto. Quer dizer, refletir por refletir. Deixar aberto o espaço da reflexão. A filosofia é uma das poucas... Eu sou super a favor da filosofia no ensino médio. Acho que eu teria que reconquistar esse espaço. Porque ele é fundamental no ensino médio. Fundamental. Eu não sei se na forma da aula de filosofia, mas em alguma coisa que as pessoas formadas em filosofia têm que estar lá no ensino médio para promover esse espaço de reflexão sem objeto. Eu não estou aprendendo matemática, não estou aprendendo português, não estou aprendendo história, não estou aprendendo alguma coisa, mas eu estou aprendendo a refletir, a pensar, a duvidar, a retirar a autoridade de um discurso já constituído. Então, a filosofia tem um papel na formação que é insubstituível. Então, idealmente, é reconquistar o lugar da filosofia no ensino médio. Eu acho que a área de filosofia vinha fazendo isso, esse processo estava maravilhoso, pensando o ensino médio, fazendo material para o ensino médio e abrindo espaço no ensino médio. Pronto. Acabou. Não tem mais nada disso. Nós temos que recriar. Mas, esse era o sentido da minha fala, né? Não adianta a gente ficar chorando sobre o leite derramado. Está fechado aqui, nós abrimos o ar. Nós vamos, buscamos outras saídas. Aí, sei lá como. Senta no bar aí com seus amigos e começa a inventar. Começa a inventar. E vamos trocar. Olha, isso aqui está dando certo, aquilo lá. Mas a gente tem que agir. Agir. Ativar. Eu vou passar a fala para o professor João e tem mais uma pergunta do professor Marcelo, que também é da UFRA, pelo chat do YouTube. E pode falar, professor. Boa noite. Bel, muito obrigado. Adorei a cirúrgica, muito elegante na sua conferência. A análise que você faz para chegar no fenômeno que nós estamos vivendo com o bolsonarismo. Fiquei realmente encantado. Adorei. Eu queria te pedir, eu fiquei curioso, se você tiver em mente, no início da sua fala, quando você estava caracterizando, a democracia moderna é um fenômeno que tem mais a ver com o republicanismo, que é a democracia grega, etc. Você fez uma referência, me escapou, o autor ou a autora... O David Grabber, que é um livro da democracia às margens. É um livro... E aí a ideia de que a democracia não é monopólio disso que chamamos de tradição ocidental, enfim. E aí, se você tiver, assim, algum exemplo, que eu fiquei curioso um pouco para... Enfim, eu acho que essa contraposição é muito interessante, principalmente nos momentos de crise, nos momentos que são próprios a esse percurso, a esse processo de instabilidade. Mas, enfim, eu fiquei curioso um pouco para pensar um contra-exemplo, digamos, fora a margem do Ocidente, particularmente pensando na sua tripla caracterização, muito bacana, um esquema bastante esclarecedor, forma de governo, forma de Estado, forma de sociedade. Mas, enfim, se tiver assim a mão, só para refletir um pouco, mas não é propriamente uma pergunta, era mais para agradecê-la muito, 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 muito lindo. Adorei. Adorei. Obrigada. Obrigada. Que bom, porque eu queria estar à altura do evento para o qual eu fui convidado. Mas, esse livro do Graber é interessante, chama Democracia às Margens, Democracia à Norte, é francês, é um autor francês, e ele dá vários exemplos de pequenas experiências democráticas, índios, não sei aonde, comunidades, pequenas comunidades, que se organizam, gestões da vida coletiva de forma igualitária. embora eu ache muito interessante a gente chamar atenção para que, claro, a própria definição que o Ocidente faz de democracia como uma sociedade igualitária, a gente pode encontrar em vários outros contextos algo que, de alguma maneira, responde a essa definição. e é muito interessante olhar para esses contextos para aprender com eles. Eu acho que isso é muito interessante. Mas, esse livro, ele me incomoda porque, se for para colocar essas experiências no lugar da nossa, no que seria, digamos, essa democracia que é a que chegou aqui, no Brasil, via processo de colonização, com todas as contradições que existem, e esses conceitos que vêm lá remontam ao iluminismo europeu, não tem como escapar disso. Se for para colocar uma coisa no lugar da outra, eu acho complicado. Eu acho complicado porque a gente fica sem nada. A gente fica sem nada na mão. Porque a gente não é. Justamente a nossa história, toda a história que nos trouxe até aqui, vamos falar particularmente do Brasil, a Constituição de 88 e a construção das universidades a partir desse marco legal, esse processo que nos trouxe até aqui e é o que nós agora, no momento, lamentamos que tenha se revertido, ele não é. Ele é diferente dessas outras experiências. Então, a gente precisa resgatar, eu acho, esses conceitos. Um pouco eu estou justificando. Por que a gente vai ler Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Guilmes, autores, que são, nós sabemos, tem todas as contradições que perfazem o pensamento desses autores. são racistas, são, tem vários problemas, enfim, na sua própria reflexão, eles acabam aceitando certas formas de desigualdade as quais eles sequer percebem que estão lá presentes no espírito dele, mas a minha ideia ao trazer essa reflexão do Grabber aqui para nós era somente salientar e justificar isso, que ainda é preciso, no meu entender, voltar a esses autores clássicos do iluminismo europeu que nos deixaram como herança isso que nós chamamos de democracia. Não dá para pensar. Fora, nós podemos complementar essa experiência com uma compreensão das democracias à margem. Outras, outras experiências democráticas que podem enriquecer a nossa, mas a gente tem que pensar a partir dessa situação a democracia, porque senão a gente corre o risco de ficar sem nada na mão. E aí, a partir dessa nossa transição, entender essa instabilidade que é intrínseca e essas contradições que são intrínsecas. A própria democracia está o contrato pensado no Ocidente. Porque eu vejo muitas vezes que isso não é democracia. Mas você está falando democracia com base em quê? Com que referencial? a democracia da tribo Xim-Crim, ou sei lá, ou a experiência dos mercadores, não sei aonde, dos pescadores. Legal, eu quero, muito interessante, conhecer essas experiências. Mas essas referências não podem substituir, não são capazes de substituir inteiramente o quadro teórico a partir do qual a gente tem que pensar a democracia. E eu, como pesquisadora, me coloco no interior desse quadro teórico. então foi nesse sentido que eu trouxe essa, fiz esse parênteses, e trouxe o livro do Graber e a discussão. Obrigado, viu? Professor, eu vou ler uma pergunta aqui do YouTube, tá? Essa pergunta, ela é do Marcelo Sebabriker, professor também aqui do do DCH, contribui com diversas disciplinas aí para nós. Ele diz o seguinte, é muito bacana a fala, parabéns à professora Marisabel, só estou conferindo aqui, se o meu microfone não está fechado. Parabéns à professora Isabel. Gostaria de pedir a ela que falasse mais, se possível, sobre os ganhos e os limites de se conceder à democracia de acordo com os outros dois modos, isto é, não apenas como forma de sociedade, tal como ela explorou a partir da obra de Wendy Brown, mas como forma de governo e como forma de Estado, porque a crise que vivenciamos hoje não é, talvez, também uma crise da democracia como forma de Estado e como forma de governo? Essa é a pergunta. Muito obrigada pela pergunta, realmente, digamos, ficou faltando voltar essas definições iniciais, e cachorro, enfim, eu tenho três cachorros, o meu escritório fica perto do portão aqui fora, eu fico toda hora com o rendimento que vai passar o lixeiro, enfim. O que eu entendo? Eu acho que a democracia são essas três coisas que a gente tem que pensar não só como forma de sociedade, mas também como forma de governo, governo balanceado em que todos participam e que as diversas partes da sociedade participam, em diversos grupos e também participam de maneira diferente, inclusive, e também como forma de Estado. Eu acho que é importante pensar nesses três níveis e pensar, sobretudo, na relação entre esses níveis. E por que eu acho que eu tenho que pensar a relação entre esses níveis é que eu frisei mais a democracia como forma de sociedade, porque quando a gente pensa, por exemplo, como forma de Estado, a gente tende a fechar lá um conjunto normativo, um sistema de normas que perfazem a democracia e o risco de pensar só aí no plano desse sistema de normas é olhar para os Estados, para os Estados reais, para as sociedades reais, para as democracias reais e falar que elas não são aquilo que elas deveriam ser do ponto de vista do que elas prometem enquanto forma de Estado, enquanto estrutura normativa. E aí a gente fica, cai na coisa que eu quero evitar, que é a democracia não existe, ela não é. E a mesma coisa com relação à forma de governo. Se a gente pensa só como uma forma de governo, você tende a, diminuir muito o campo da democracia, certas instituições que permitem voto, eleição, emagrece muito a democracia e também a gente fica com a sensação de que ela, isso aqui é tudo uma enganação, porque são os mesmos eleitos, não tem a mesma parte, tem partes das sociedades que são sistematicamente excluídas do governo, então também não funciona como forma de governo. então quando a gente traz a ideia de uma forma de sociedade em processo social e a gente pensa ela enquanto forma de Estado, enquanto forma de governo na sua relação com a sociedade, com a forma social que sustenta um certo governo e uma certa forma de Estado, aí a gente traz a dinâmica que eu queria trazer. A gente torna, a gente vai pensar a democracia também como forma de Estado, como forma de governo, mas no interior de um processo dinâmico em que o Estado está sempre se fazendo e refazendo e retomando assim como as estruturas institucionais de governo. Então é isso, enquanto forma de Estado enquanto forma de governo, a gente está olhando para a democracia na sua forma institucional. Enquanto forma de sociedade, a gente está vendo a vida que dá a matéria, que aviva essas formas institucionais. e é por isso que eu frisei, embora eu considere importante também pensá-la nos dois outros níveis, eu frisei o terceiro, porque eu queria nos convidar a pensar tanto o governo, quanto a democracia, enquanto forma de governo, quanto a democracia, enquanto forma de Estado, nessa relação com os processos vivos que animam as sociedades modernas. Muito obrigada pela pergunta, se me permite esclarecer melhor a minha perspectiva. Tem mais uma, professora. Essa é bem no sabor dos últimos acontecimentos. Ela diz o seguinte, o professor Manuel que pergunta, não sei se é propício para a ocasião, mas a conquista do Talibã de alguma forma não nos afeta enquanto sociedade de dentro e fora da universidade? Imagino que está fazendo referência aos recentes acontecimentos do Afeganistão. É, são acontecimentos que mostram também o colapso de toda a política internacional. O que está acontecendo lá é fruto de uma série e de erro e de... Claro que nós temos que estar antenados a todo esse processo. É um processo de degradação ali das relações humanas e da democracia, porque, certamente, o que está acontecendo ali, o Talibã tomou mal a fedelição é uma perda em termos democráticos, mas também o que estava acontecendo, a defesa que os Estados Unidos fazia da democracia naquele contexto também não funcionava. Então, um colapso geral dos valores e das políticas ocidentais democráticas pautadas por esses valores. Então, mostra que o tamanho do nosso desafio é muito maior do que só o contexto brasileiro. a gente tem que se avivar e se pensar num contexto ainda maior, num contexto internacional. E é muito triste mesmo o que está acontecendo lá hoje, as imagens das pessoas no avião tentando sair, saindo, que coisa lamentável, um colapso, um colapso geral. Agora, é isso, o mundo sempre foi feito disso, isso não é novo. As situações de colapso ocorrem, acho que a gente tem que viver com elas em tal tempo. Por que estou insistindo com isso? Para a gente não idealizar a democracia e não idealizar a vida política, para a gente se colocar no plano real ali mesmo em que a vida é muito difícil, cheia de percalços. E aí, seguimos assim, enfrentando esses percalços. com altivez e coragem e criatividade. Leve. Obrigada, Bel, pela sua bela conferência. Realmente, nos dá muito o que pensar, nos dá muito o que refletir, tanto a partir da nossa experiência com o curso, quanto a partir da nossa inserção na nossa realidade atual. Eu queria fazer uma pergunta, Bel, que tem a ver com essas suas últimas observações relacionadas a não idealizar a democracia. Porque a sua referência ao Andy Brown traz essa ideia, você usou a palavra assim, entrelaçamento. O entrelaçamento de um campo de vivência política que teceria, você usou a palavra tecido, teceria vínculos tanto afetivos quanto de dominação. Aí, pensando um pouco nisso, eu queria tentar te fazer uma pergunta que seria mais ou menos assim. Bom, é claro que a gente não pode lidar com um conceito de democracia, isso seria completamente ilusório, mas será que a gente pode se colocar uma questão que seria a seguinte, qual a relação entre o conceito moderno de democracia ou os conceitos modernos de democracia e uma ideia de natureza humana? Uma ideia de natureza humana, entende? Porque se esses vínculos que se tecem nesse campo, eles são tanto afetivos quanto de dominação, então, em que medida a gente está lidando com uma ideia de natureza humana que nos imporia essa necessidade de situar no horizonte a dominação? Porque é claro que a nossa história, é claro que a história da humanidade tende a nos convencer de que essas relações de dominação fazem parte da nossa existência, infelizmente. Mas, será que, ao mesmo tempo, a gente não incorre numa naturalização disso? Será que a gente tem o direito de não naturalizar isso? Entende? Mais ou menos o que eu pergunto. Então, qual seria essa relação entre o conceito moderno de democracia e uma ideia moderna de natureza humana? Mais ou menos isso. Acho que tem de seu ponto. Vamos ver se eu consigo dar conta deles. Primeira, a questão de natureza humana. Eu acho que essa noção de democracia como forma social tem por trás uma noção de natureza humana do homem enquanto um ser social. Um ser que é formado, ele não existe como um indivíduo, ele não é um átomo isolado, ele se forma, se subjetiva na medida em que participa de um tecido social que está entrelaçado com outros homens. Seria uma definição de natureza humana uma maneira e o século XVIII, bom, meu autor do coração que é o Hilme define e pensa o homem exatamente assim, eu sou formado um pouco de fora para dentro e não de dentro para fora, ou seja, eu sou um ser social, sou um ser social, participo da sociedade, para o bem e para o mal, participo de uma sociedade, estou formado e me compreendo enquanto sujeito, seja nas relações igualitárias, afetivas, amorosas, etc., seja também nas relações de violência, dominação, que perfazem também o campo social. Não adianta a gente o que eu não gosto da idealização, a melhor coisa para falar de que a dominação sempre dizer dominação faz parte, não é naturalizar no sentido o lixê, é a escrotemia, é a hora de não é dizer deixa a dominação como está, nós vamos, como eu disse, uma sociedade democrática é aquela que trabalha sobre as relações de dominação, que reflete sobre elas e busca dissolver. O que eu acho é que outras vêm no lugar, esse é o meu realismo político, sociológico, eu acho que nós não vamos chegar numa sociedade em que não exista dominação, relações de poder inteiramente, isso não, porque a gente nem sabe e outras estão se criando, outras pessoas, por isso que esse trabalho sobre o tecido social ele é infinito, ele é inacabável, porque você, algumas relações de dominação passam a ser inaceitáveis a partir de um determinado momento e aí nós vamos conviver de um lado a compreensão de que elas são inaceitáveis e a existência delas ainda por um bom tempo, e aí cria toda uma tensão no trabalho e o que eu estava sugerindo mesmo, que a democracia é isso, é esse trabalho, usar das instituições e do governo para trabalhar essas relações de dominação que perfazem o campo social. Alguma relação de dominação, mas essa ou aquela, sei lá, dominação de gênero, dominação de classe, algumas que a gente consegue identificar, identifica e trabalha sobre elas, elas podem se repor, tudo bem, mas o trabalho da democracia vai no sentido de colocar uma relação igualitária no lugar de uma relação de dominação e de opressão ou de violência, ou uma relação de discurso, de conversa no lugar de uma relação de violência. Agora, isso não vai ter um momento, isso eu não, eu, eu, sim, você tem uma noção de natureza humana no sentido, eu não sei, Léia, se é natureza humana ou se é uma compreensão do que é a sociedade, ok? Do que são, é, porque eu não estou querendo dizer assim que o homem necessariamente, por sua natureza, vai querer dominar, eu não quero, não quero, não quero assumir uma tese, uma antropologia negativa acerca do homem, né? Não se trata disso, mas de que relações de poder, isso é o que está na estrutura da sociedade, toda a sociedade vai envolver algum tipo de relação de poder, como um tipo de vínculo, e às vezes relações de poder podem até ser interessantes, é um tipo de vínculo, é uma maneira pela qual as pessoas estão entrelaçadas, né? E o que importa, eu acho, é a gente estar trabalhando sobre esses enlaces, reconstruindo esses enlaces, justamente, não naturalizando esses enlaces, porque eles podem ser outros, e aí a história vai, a história corre, né? Não sei se te respondi. Adorei a sua resposta, especialmente isso, talvez isso não, talvez essa ideia, né, de que toda a sociedade implica relações de poder, não envolva nenhuma afirmação a respeito de uma natureza humana, mas sobre a sociedade, sobre a estrutura da sociedade e sobre o modo como as opiniões e as verdades circulam também nessa sociedade. Mais alguma questão, gente? vou dar uma última olhada no chat aqui do YouTube. Oi, não? Já estamos a uma hora e meia, né? É, sim. Bom, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer à professora Marisabel Limongi sua presença aqui hoje foi muito importante para marcar a nossa celebração de dez anos, né? Esse evento é muito simbólico, porque nós estamos não só, além de estarmos comemorando os nossos dez anos, a gente está celebrando também, em alguma medida, a nossa sobrevivência nesse horizonte pandêmico, né? Ou seja, o fato da gente conseguir e estar ainda as duras penas se reinventando, né? Enquanto criaturas que tentam pensar alguma coisa nesse horizonte dessas telinhas, né? Quadradinhas que a gente se tornou confinado, né? Outro dia eu estava conversando em casa aqui sobre isso, né? Sobre o quanto, às vezes, esse enquadramento que nos coloca aqui, né? Cada um do lado, parece aquelas pequenas, nós estamos em pequenos claustros, né? Pequenas selinhas, né? Nós estamos engaiolados, né? Isso são as gaiolas do futuro, né? É assustador, mas a gente tem sobrevivido a isso, né? E espero que isso seja um sinal de que há um horizonte de um pouco mais de liberdade para nós, né? Para além dessa situação. Então, eu te agradeço muito em nome da comissão organizadora, em nome do Colegiado de Filosofia, em nome dos docentes, dos presentes aqui que mandam agradecimentos aqui também, tem vários lá no chat, né? Então, muito obrigado, né? Espero que essa seja uma oportunidade para colaborações futuras, né? Pois é, isso que eu ia dizer. A parte mais triste, eu acho, apertar esse botão vermelho agora e sumir, né? sem a gente tomar um choppinho, conhecer eu, conhecer vocês melhores, né? Pois é. A gente poder festejar e trocar ideias de maneira mais, né? Livre. Então, sinto muitíssimo que... Vamos fazer isso em outra oportunidade. Mas eu quero, é, isso eu quero que em outro momento a gente faça. Sim. Então, Ítalo, eu peço que você encerre lá no YouTube a transmissão. Então, boa noite. obrigada, Abel. Abraço, pessoal. Abraço. Muito legal. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite. Eu vou lá.